Fala aqui, tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre micro-componentes, sobre como arquitetar com micro-componentes. Eu vou falar tudo sobre isso, prós, contras, o que são micro-componentes, como é que você pode sair do outro lado com uma arquitetura como essa, e mais importante do que tudo, como que você pode usar, quando que você pode usar esse tipo de arquitetura. Legal? Então, bora lá! Arqui, caso você ainda não me conheça, muito prazer, me chamo Carlos Pisani, e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI, assim como você, a se tornar arquitetos de software, de soluções, enfim, arquitetos na área de TI. Bacana? E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica o convite de você clicar aqui embaixo e se inscrever, é gratuito, e você receberá notificações sempre que tiver um conteúdo novo do nosso canal pra você. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Arqui, vamos iniciar falando sobre o que é micro-componente, né? O que é um micro-componente? O que é arquitetura orientada a micro-componentes? Bom, o micro-componente, ele nada mais é do que uma pequena parte, uma partezinha isolada, né, que usa ali o conceito de single responsibility, né, ou seja, de responsabilidade única, só que em um componente, literalmente, não em uma classe, né, normalmente a gente falava disso quando se falava ali de orientação a objetos, né, de colocar uma classe de uma responsabilidade única. Hoje em dia, nós falamos de colocar um componente inteiro, e esse componente, ele pode ser de front-end, de back-end, tá? Ele pode ser um componente de infraestrutura, então existem vários tipos de micro-componentes. A gente vai falar de um por um hoje por aqui, tá bom? Mas o importante é que você tenha em mente que vários tipos de micro-componentes que existem, né, os diversos tipos, nós temos, né, hoje em dia, o que é mais comum, que é o micro-serviço, né, a gente fala muito de orientação a micro-services, de criar micro-services, de ter nossa camada de micro-services, só que é o seguinte, se você não tiver os outros componentes também, né, se os outros componentes da sua arquitetura também não forem micro-componentizados, o que vai acabar acontecendo, né, é que você vai ter ali uma incoerência entre uma camada e outra, e os ganhos, os reais ganhos que você teria em aplicar, né, este padrão arquitetural, essa forma de você arquitetar, vai acabar, né, indo por água abaixo. Por quê? Porque você vai ter, né, alta disponibilidade, alta escalabilidade, em uma única camada, e não nas outras. Então, vai fazer muito sentido, né, se você estiver buscando este tipo de ganho, de micro-componentizar tudo. Então, de forma muito sintetizada, ARC, micro-componentização, né, é criar pequenos componentes, micro-componentes. Entendendo o que é um grande componente, né, o que é um componente de software. É uma DLL, né, é um front-end, é um objeto de banco de dados, é um batch, né, Então, a gente tem componentes que compõem, né, um software, vários componentes, beleza? Isso daí vem daquele diagrama da OML de componentes, onde você literalmente tem as suas caixinhas, né, caixinha, de repente, de DLLs, né, no caso de uma aplicação, por exemplo, em .NET, uma aplicação para Windows, né, ou .jar, ali, para aplicações Java, em geral, né, você tinha essa caixinha de pacotes, né, de um core ali específico, né, independendo da tecnologia que fosse, e você tinha um conjunto delas, né, que se falavam. Você tinha isso daí segmentado, né, sendo um grande componente para a camada de negócios, outro para a camada de infraestrutura, outro para a camada de dados, e por aí vai, né, antigamente se tinham grandes componentes, né, chamados de monolitos, né, se tinham vários monolitos como esse, um falava com o outro, né, e tinha-se ali a nossa aplicação, composta por componentes, grandes componentes. Em cada um desses componentes tinham-se ali dezenas, centenas, às vezes até milhares de classes, né, de subpedacinhos ali. Então, antigamente, né, os componentes eram criados desta forma. Hoje em dia, fala-se muito em microserviços, como a gente estava falando. E aí nós temos o fator microcomponentes, onde eu tenho um carinha totalmente isolado, né, um servicinho que tem todas as camadas necessárias ali para ele operar, dentro de um único pacotinho. Eu entrego esse pacotinho, ele faz tudo o que ele precisa fazer, mas tipicamente ele tem uma responsabilidade reduzida. E muita gente entra numa seara de discutir, né, qual que seria o nível de granularidade de microserviços. E, na realidade, ele nasceu para, literalmente, né, considerar o single responsibility, uma responsabilidade única. Isso quer dizer que tem que ter uma função lá dentro? Não, quer dizer que ele precisa fazer uma coisa bem feita. Então, por exemplo, eu poderia ter um microcomponente ali que é responsável pelo cadastro, né, de um usuário. Então, eu teria vários métodos ali que são responsáveis, né, pelo cadastro do usuário. Inserção, atualização, talvez até consulta, né, inclusão, às vezes, de algumas coisas do tipo endereço, telefone, os dados, em geral, né, de um usuário, de um cliente, por exemplo. Então, é neste contexto que entra a microcomponentização. Você vai ter um componente a nível até de infraestrutura, né, talvez você coloque ele num container, né, específico para cumprir com aquela responsabilidade. Então, vai ter um conjunto ali, talvez, de endpoints, se for uma API, por exemplo, que resolve, né, efetivamente, esta responsabilidade. Beleza? Então, para a gente fechar o que é uma arquitetura microcomponentizada, arquitetura microcomponentizada é você pensar num conjunto de microcomponentes como esse que eu falei, de microserviços, né, aí você vai ter outros tipos que a gente vai explorar todos aqui na lousa e fazer com que esses componentes se falem entre si, tá? Uma arquitetura microcomponentizada precisa prever os componentes arquiteturais e tudo mais que tem aí no meio, né, para fazer esses pequenos componentes se falarem, trabalharem, né, de uma forma colaborativa, a fim de entregar o resultado que ele precisa para o nosso cliente final. Bom, e antes de nós entrarmos no detalhe e explicarmos esse desenho aqui, vamos falar um pouquinho, né, um pouquinho mais de conceito, prós e contras desse tipo de arquitetura. Os grandes pontos positivos, tá, quando a gente fala de uma arquitetura microcomponentizada, é que nós temos principalmente, tá, alta disponibilidade. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de colocar vários componentes, né, um ao lado do outro, escalar ele de várias formas, de forma que eu garanto que se cair um, tem outro para responder, né, e aí eu posso fazer processos de publicação, por exemplo, de forma que eu coloco um componente respondendo, né, o tempo todo, substituo, né, derrubo um, substituo ele pela nova versão, mantenho a versão antiga aqui ainda funcionando, né, e a nova aqui. Aí eu tenho, vamos por, três componentes. Eu derrubo mais uma, subo uma nova, né, tá tudo redondo, tá, derrubo mais uma e subo uma nova. Eu vou fazendo isso de forma gradativa até eu ter todos os componentes substituídos, tá. Então isso me garante que eu não vou ter downtime, né, em momento praticamente nenhum. Se eu tiver ali de alguns segundos para um usuário, para uma requisição que ele fez ali, que talvez fale. Mas eu vou ter, assim, um downtime, né, para uma manutenção, por exemplo, muito pequeno. Então disponibilidade é algo muito forte nesse modelo. Outra coisa que é forte, né, o segundo grande ponto aí, é a escalabilidade. A possibilidade de eu escalar a minha aplicação, né, de forma a colocar mais recursos aonde eu mais preciso. E não tudo, toda hora, né. Eu vou colocando aonde eu efetivamente necessito. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de micro componentes ali que está no gargalo. Está processando, 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 né, e entram mais pessoas ali usando aquele mesmo recurso. Então o que eu posso fazer? Eu posso escalar só aquele pedacinho, só aquele pequeno conjunto de componentes. Eu vou escalando ele, vou elevando a quantidade de memória, ou de CPU, ou coloco uma outra máquina, né, uma escala horizontal, né, vou colocando uma maquininha do lado da outra, um container do lado do outro, a fim de continuar respondendo a minha aplicação, né, dela ter, continuar entregando boa performance e disponibilidade para o meu cliente final, tá bom? Então, neste contexto, a gente tem alta escalabilidade, né, eu consigo elevar ali a escala, e legal que não é só alta escalabilidade, né, é uma alta escalabilidade onde mente, né, no pedacinho que você precisa. Onde você não precisa, mantém-se ali com a mesma capacidade ali de infraestrutura. O terceiro ponto positivo muito forte que nós temos nesse tipo de arquitetura, sabe qual é? É que você não precisa mais, né, daquela desculpa de, poxa vida, nove mulheres, né, não fazem um filho em um mês, né, que antigamente a gente falava muito disso nos projetos, né, quando você tinha ali orientação a objetos, né, grandes projetos ali, seguindo principalmente no modelo cascata de gerenciamento, era muito comum se ouvir gestores falando isso, né, porque o projeto, ele tinha os steps, né, pra ser entregue, e nesses steps, né, cada um tinha que ser totalmente concluído, né, tinha um caminho crítico que precisava ser concluído, né, pra você fazer a entrega no final. Com microcomponentização, a história mudou, porque eu posso fazer os componentes, né, de forma totalmente individualizada, eu posso colocar mais pessoas pra atuarem no meu projeto, não tem dependência de um código com o outro, dependência direta, como a gente tinha antes, né, aquele problema todo de fazer merge, né, pegar ali uma versão que tava estável, para de funcionar, aí os desenvolvedores virando noite ali pra se matar e fazer a versão que está em homologação funcionar, né, e ainda assim ia pra produção, às vezes com problema. Então, nesse modelo, cada desenvolvedor pode pegar ali um microcomponente, um microserviço, uma API, um BFF, um microbat, e implementar esse componente e entregar esse componente, tá, sem a necessidade, né, de dependências tão fortes ali, de merges tão fortes, né, os merges quando tiverem são pequenos, são mais pontuais do que no modelo, né, tradicional, no modelo onde você tem componentes maiores. Um pequeno disclaimer, né, que existem prós e contras, a gente vai falar dos contras também. Assim como outros modelos arquiteturais, não necessariamente tão microcomponentizados assim, né, talvez com alguns microcomponentes, façam sentido, né, façam mais sentido pra outras necessidades, tá. Então vai variar muito dos seus requisitos, a gente vai falar disso também, são eles que vão direcionar pra gente quando eu utilizo esse modelo arquitetural aqui, legal? Bom, vamos falar sobre o próximo ponto positivo. Esse modelo aqui, ele possibilita muitas tecnologias diferentes, eu posso colocar uma tecnologia Node aqui, por exemplo, Java aqui, .NET aqui, eu posso colocar tecnologias distintas pra resolver problemas distintos, então eu consigo colocar a tecnologia certa pro problema certo, né, eu tenho ali uma situação de Machine Learning, enfim, de IA, né, eu tenho um serviço que vai fazer isso, especificamente isso, eu posso construir um componente usando o Python. Ah, eu tenho um componente ali que, putz, não precisa usar thread, não precisa usar muitos recursos, mas, mais enxuto, né, posso usar uma tecnologia mais leve, de repente, um Node.js, né, poxa, eu preciso de extrema performance, posso pensar em Rust, posso pensar em Golang, né, posso pensar na tecnologia certa pro problema certo. Uma outra coisa legal desse modelo é que eu posso aplicar os padrões de arquitetorais, né, de acordo também com o meu problema. Então, não é só a tecnologia, eu também posso ter um desenho ali, por exemplo, de segmentação de camadas pra BFF e outros, né, pra APIs, talvez uma API Lambda seja diferente de uma API em um container, né, e por aí vai, Lambda, que eu tô falando, é um serverless ali numa AWS, né, poderia ser uma function de qualquer cloud, beleza? Então, a gente tem a possibilidade de colocar um desenho arquitetural diferente pra cada tipo de situação. E isso é muito legal porque me possibilita, né, trabalhar com um range de padrões de projetos, padrões de arquitetura e até mesmo abordagens ali de desenvolvimento em um conjunto de componentes, talvez eu tenha que fazer testes de uma maneira, né, então eu vou aplicar TDD com uma stack tecnológica, ou talvez eu trabalhe com TDD, né, naquele conjunto de componentes, né, em outro, talvez eu trabalhe com BDD, né, fica um pouquinho estranho fazer isso, mas é possível, eu consigo customizar de acordo com a minha necessidade, beleza? E para nós fecharmos aqui os nossos prós, né, esse modelo arquitetural, ele tem uma resiliência muito maior, e o que você está querendo dizer com isso, Pisani, resiliência maior, ele possibilita que eu tenha mais alterações no meu código, mantendo talvez a compatibilidade com versões anteriores, então eu imagino o cenário que aqui eu tenho um BFF suportando um micro front-end ali de iOS, uma versão muito antiga de iOS, talvez eu tenha esse BFF ali funcionando bonitinho, e eu precise evoluir ele para uma versão nova, talvez eu tenha novas funcionalidades no iOS novo, né, aí o que eu vou fazer? eu vou criar um outro front-end novo, e eu posso criar um BFF uma versão nova, tá, eu mantenho a versão anterior e crio uma versão nova, dessa forma, né, eu vou tendo versões de API, de BFF, de microserviços, de qualquer microcomponente, eu vou mantendo a versão anterior, né, e crio uma versão nova, né, para atender requisitos novos, de forma que eu vou podendo tornar, né, obsoleto ali a, os componentes antigos, né, à medida que vai passando o tempo, à medida que ninguém mais vai utilizando, eu posso fazer um tombamento, né, gradativo, então ter uma resiliência maior a mudanças, tá, em função de negócio, em função de evolução tecnológica, em função de necessidades ali de integração, né, eu posso, eu tenho literalmente uma flexibilidade maior, eu posso manter as versões antigas, lógico, requer governança, para você saber quando você vai desativar aqueles componentes antigos, mas você efetivamente tem esse ganho, e é um ganho muito forte, tudo bem, Ark? Então, Ark, percebe que esses pontos, né, os prós aqui, anota bem esses pontos, aí volta o vídeo talvez e anota eles, porque esses pontos, eles fazem uma diferença muito grande na hora de você escolher se você vai utilizar, né, microcomponentização ou não, beleza? A gente vai olhar, né, na lousa aqui depois no diagrama em detalhes e você vai ver como esses pontos positivos, né, são impactados, eles realmente são, fazem sentido nessa arquitetura, tá bom? Bom, então vamos falar dos pontos negativos que também são importantes, anote eles também, porque esses que a gente vai falar neste conteúdo, eles efetivamente, né, são os mais impactantes desse tipo de abordagem, tá bom? Bom, bora lá então começar a falar dos contras, bora lá! Um primeiro deles é que requer um time de especialistas, por que um time de especialistas? Porque eu vou ter componentes de vários tipos diferentes, então por exemplo, eu vou ter componentes de dados, micro databases, esses micro databases requerem que se tenha, né, experiência naquela stack que você vai adotar, tudo bem? Tipicamente, né, bancos não relacionais, aí pode-se ter vários, MongoDB, Cassandra, né, tem vários bancos não relacionais, você pode ter bancos ali que sejam mais voltados para cache, armazenamento de cache, tipo Redis, MenCache, por aí vai, né, pode ser que você tenha bancos relacionais e aí trabalhar com eles no formato de micro databases também é um desafio, tá? Então é muito importante que você tenha profissionais que saibam trabalhar com a tecnologia, né, de database, por exemplo, que você vai ter, com a tecnologia de microserviços, de APIs, que você vai ter. Você vai ter ali modelo coreografado, modelo orquestrado, esses profissionais precisam saber trabalhar com esses modelos, orquestrado, coreografado, como que eu transnaciono, né, vou usar Saga, vou usar Acid nesses modelos, então é muito importante ter profissionais ali, especialistas, capacitados, e não é diferente para as outras camadas, tá? Todas elas, front-end, talvez eu vá trabalhar com SPA, e aí eu vou trabalhar com Vua, vou trabalhar com React, com Angular, então eu preciso ter essa stack tecnológica, eu preciso ter especialistas que saibam muito bem o que estão fazendo, senão vira um monstrinho, beleza? O próximo ponto positivo tem a ver diretamente, né, com o ponto anterior, que é referente à senioridade, não adianta nada você ter ali profissionais com ampla capacidade, né, que conhecem bastante de uma determinada tecnologia, para desenvolver ali um determinado segmento ou uma camada, né, se esse time não tem cicatrizes de guerra, se ele não tem experiências passadas ali com esse tipo de arquitetura, pode-se ter uma mescla, é claro, mas se você só tiver, né, pessoas de baixa senioridade, ou a senioridade média do time for de média para baixa, você vai ter dores de cabeça, tá, porque é uma arquitetura mais complexa, tem muitos componentes se falando, e eu preciso de pessoas que consigam pensar fora da caixa, tenham insights ali rápidos, né, para resolver problemas, principalmente quando acontecerem em produção, e é necessário sim que se tenha um time com uma senioridade maior, mais elevada, legal? ainda falando de times, o nosso terceiro ponto negativo, né, é que no nosso mercado hoje em dia tem uma rotatividade muito alta, as pessoas entram e saem dos projetos, a todo momento tem pessoas novas chegando, né, nos projetos, e pessoas saindo, isso é muito ruim para esse tipo de arquitetura, porque como nós falamos, ela tem uma complexidade maior, né, depende da senioridade do time, né, depende ali de domínio tecnológico, e esse domínio tecnológico com senioridade, etc., faz com que o conhecimento da construção da aplicação esteja também na cabeça das pessoas, né, deveria-se ter uma boa documentação, mas é utópico numa arquitetura tão microcomponentizada, né, com centenas, talvez milhares de microcomponentes, ter documentação e atualizada de tudo, é muito difícil, tá, é legal se ter no mínimo uma documentação arquitetural, estrutural, né, você como arquiteto precisa fazer isso, que vai fazer uma diferença muito grande no momento tanto de onboarding de novas pessoas, como na manutenção, no troubleshooting, né, entretanto, não se tem em detalhes, então a gente precisa efetivamente, né, que o time dure um tempinho, né, tenha uma alta longevidade, ele vai durando junto com o produto, né, de forma que se tenha tempo a sair um membro muito importante, ah, legal, traz uma outra pessoa, capacita, coloca ela, né, bonitinha ali, faz um onboard dela legal, pro barco continuar seguindo, então, é uma arquitetura que requer muito, né, o sense ali, o pilar ali, principalmente, né, de cultura e de pessoas do DevOps, requer mesmo, tá, não tem como, você não consegue fugir disso, então, é o tipo de arquitetura, tá, que você precisa considerar fortemente o uso de DevOps, bacana? Então, só reforçando, a gente considera isso como um grande ponto negativo, exatamente pela rotatividade que nós temos no mercado hoje em dia, né, se nós não tivéssemos toda essa rotatividade, tava mais tranquilo, né, mas como a gente tem e é difícil, é um fator que não dá pra controlar, né, as pessoas vêm recebendo propostas uma atrás da outra, então você não consegue controlar isso, acaba sendo um problema, né, acaba sendo uma grande dificuldade, você vai ter dores em relação a isso, legal? Bom, o nosso próximo ponto negativo é que eleva e eleva demais, como a gente já falou, a complexidade das aplicações, e aumentando a complexidade das aplicações, né, a gente acaba tendo o nosso próximo ponto, que a gente já vai falar, que, assim, diretamente impacta no bolso, né, dos gestores, é bem negativo nesse sentido, tá, a complexidade não tem jeito, ela gera mais investimento, tá, e a complexidade, ela pode gerar ali dificuldades, né, na hora de fazer um troubleshooting, é dificuldade pro meu desenvolvedor ali implementar a minha aplicação, né, porque ele vai desenvolver isso, é, no, em ambiente de dev, né, como é que ele vai ver esse componente integrado, então tem que se ter ali um tempo muito grande antes, né, de fundação, de criação dos ambientes, né, um ambiente talvez compartilhado de desenvolvimento, pro que o meu desenvolvedor consiga testar o que ele fez, não só na máquina dele, não só o micro componentezinho que ele fez, mas testar esse micro componente falando com todos os outros, isso é fundamental. Uma outra coisa, né, falando de complexidade também, é que quando a gente tem muitos componentes, né, você fazer eles se falarem, né, é um desafio também, você precisa pensar em muitos pontos ali, pontos de falha, né, se esse micro componente não falar com esse, o que que eu faço, como é que eu resolvo, né, tem que ter bons componentes de log, de monitoramento, então tudo isso, né, eleva a nossa, a nossa complexidade e requer, né, ainda mais do meu time ali de saber aonde ele vai olhar quando der algum tipo de erro, né, que tipo de mensagem de log que ele vai procurar ali no meio de centenas, milhares, né, de registros de log, e por aí vai, a complexidade efetivamente é maior, são muitos componentes se falando, tá, e assim, o pesadelo de um arquiteto, né, são integrações, tá, quando a gente tem várias integrações ali acontecendo, são vários pequenos pesadelos ali para o arquiteto, né, ele tem que se preocupar em como se falam cada tipo de componentes ali, né, com cada tipo de padrão arquitetural aplicado, com cada tipo de tecnologia aplicada. O nosso próximo ponto negativo é que custa muito mais caro uma arquitetura como essa. Por que que custa muito mais caro, Pizani? Porque pensa no seguinte, cada componente desse aqui, né, eu vou precisar colocar ele provavelmente em um container, e cada container tem ali, né, uma mini distro dentro dele, que vai consumir recursos, né, a virtualização por si só, né, a micro virtualização de um container, por exemplo, ela consome recursos, né, então só ela já vai consumir uma quantidade ali de disco, né, de memória RAM, de processamento, só a mini distro que você vai colocar ali dentro. Aí dentro dela você vai colocar o seu micro componente, né, então você vai tendo ali vários micro componentes, né, e cada um tendo ali uma mini distro ali dentro, uma mini virtualização que vai custar mais caro, vai consumir mais recursos de infra, tá, e não é só consumir mais recursos de infra, requer mais código, tem que construir um códigozinho ali, né, pra fazer a publicação do meu componente dentro do container, e talvez eu tenha até outro, né, pra manter a criação automática desses micro componentes, dessa minha infraestrutura, tá bom? Então, assim, a gente tem mais custo tanto pra construir, porque eu tenho a necessidade de colocar mais componentes, de criar mais componentes, eu tenho mais custo depois com infraestrutura em relação aos componentes, e ainda por cima, né, eu vou ter componentes arquiteturais, eu vou ter vários componentes arquiteturais, eu vou ter uma dependência muito grande desses componentes, de log, de monitoramento, de orquestração de containers, de ingres, ali se estiver usando Kubernetes, e por aí vai, tá bom? Eu vou tendo muitos componentes arquiteturais, uma dependência muito forte deles, né, a necessidade de ter uma infraestrutura ali específica, recursos de infra, pra cada componente arquitetural, então, o nosso custo, tá, é mais elevado. A gente tem uma vantagem legal aqui, como a gente falou, né, de conseguir entregar mais rápido, porque eu consigo colocar mais gente, só que eu coloco mais gente com mais trabalho, então, eu entrego mais rápido, mas custa mais caro. Bacana? Ponto importante de se ter aí anotado, de se ter visão clara, né, no momento que você for direcionar esse tipo de arquitetura. Bom, e como último ponto, antes de mergulharmos aqui na lousa e explorarmos esse desenho, nós temos a questão, tá, de complexidade em relação à evolução das tecnologias. Imagina que eu trabalhei com várias tecnologias, né, e se eu não tiver um arquiteto, né, se você não fizer um trabalho legal de catalogar ali as tecnologias que podem ser utilizadas na sua solução, o que vai acabar acontecendo é que cada time vai escolher uma stack e vai se ter ali centenas de stacks espalhadas na sua companhia, né, de bibliotecas diferentes e tudo mais, e vai ser impossível você ter uma visão ampla de todas as tecnologias que você tem. De, poxa, tiver um problema de segurança em uma determinada versão do Java, né, precisa atualizar o Java versão, sei lá, que eu tinha ali dentro de um micro componente, ou ficou obsoleto, tem que atualizar para uma versão mais nova. Pô, eu tenho que pegar essa versão mais nova, né, e testar cada um dos meus micro componentes, se eu não tiver um mapeamento de todos que utilizam aquela tecnologia, fica impossível. imagina, o Serenworks que eu estou utilizando, ah, ficou obsoleto uma versão ali, sei lá, de Hibernate do Java, né, eu tenho que sair alterando todos, uma biblioteca de Node, pô, quem usa essa biblioteca? Tem que sair alterando todas. Então, é uma dor grande também, tá, é difícil demais de você manter 100% up-to-date ali, a sua stack tecnológica, o seu parque de tecnologias. Tem forma de resolver isso? Tem. Você pode criar um framework técnico que encapsule as tecnologias que podem ser utilizadas, né, e aí você entrega isso de uma forma desacoplada, e sempre que tiver uma atualização daquelas tecnologias que o framework utiliza, você atualiza o seu framework e distribui ele para todos os componentes. Facilita, tá, mas de novo, requer aí um trabalho de criar um framework e manter esse framework sempre atualizado. Legal, então vamos explicar agora na lousa como funciona esta arquitetura. Aqui, tá, eu tenho os principais microcomponentes, eu não coloquei componentes arquiteturais, mas a gente vai falar sobre eles aqui também, tá? Bom, primeiro, esse MF que eu tenho aqui, né, cada um desses MFs aqui são microfrontends, tá? Então, em uma arquitetura microcomponentizada, tipicamente eu preciso ter vários microfrontends para que eles sejam também desacoplados. Aqui eu poderia ter single page application, tá, ou eu poderia ter literalmente uma telinha ali de login, é um microfrontend, uma telinha de manutenção de usuários, é outro microfrontend, diferente, né? Ah, eu tenho uma outra tela de vitrine da minha loja, é outro microfrontend, de forma que se eu precisar, vamos supor que isso aqui seja de login, né? E eu preciso desativar esse cara, sei lá, deu problema, tô tendo fraude, eu preciso tirar fora do ar esse cara, legal, eu tiro ele fora do ar, disponibilizo ele, mas eu não quebro o restante, né? Se eu precisar criar um teste A-B, né, pra ver ali, ah, eu quero saber como que funciona, né, como que os meus usuários se comportam com um botão novo que eu vou colocar ali na minha tela. Legal, eu crio o microfrontend aqui, V2, que só um conjunto específico aqui de usuários, né, que são ali convidados, utilizam, todo o restante vem aqui, né, então eu tenho o V1 aqui e o V2 aqui, o V2 é só pra um conjuntinho de heavy user, e esse V2, ele pode, né, depois a gente vai falar disso também, utilizar o mesmo BFF aqui, ou talvez seja o novo, uma versão nova também, não tem problema, mas o ponto aqui, né, é que eu vou conseguir ter os dois microfrontends publicados em produção, operando em produção, né, com usuários diferentes trabalhando nas mesmas funcionalidades, talvez com uma experiência diferente, uma carinha diferente, né, talvez com um botãozinho ou outro novo, ou posicionado de uma forma mais estratégica, que você quer avaliar ali pra ver se se melhora, né, o uso ali do usuário, né, a experiência do usuário, tá, então, esse é o primeiro componente aqui, que é vantajoso você microcomponentizar, e como a gente já falou, né, a primeira grande vantagem que a gente tem aqui, é escalabilidade, disponibilidade, né, eu mantenho sempre disponível, mas a gente somou mais uma aqui, né, que tá relacionado ali à resiliência, lembra que a gente falou, eu posso colocar mais um microfrontend diferente, atendendo, né, um teste que eu vou fazer, não é nem uma, necessidade específica, né, um teste que eu tô fazendo de experiência com o usuário, e um outro, frontend, né, então eu posso ter várias versões de frontend aqui, eu posso ter inclusive versões de frontend pra Android, pra iOS, né, pra web, diferentes, tá, eu posso ter isso quando eu tô trabalhando com este modelo. Bom, falando de outro tipo de microcomponente aqui, tá, nós temos os BFFs aqui, e o que que são BFFs? são backends feitos sob medida para os meus frontends, tá, então tipicamente aqui eu faço ele literalmente ali, né, os campos que eu preciso de entrada, né, o tipo de output, eu faço sob medida pra facilitar o uso, né, e a construção do meu frontend, então meu backend, ele literalmente, ele é como se fosse um alfaiate ali fazendo um terno, né, sob medida bonitinho pro meu frontend, eu entrego um backend totalmente customizado, tá, com o tempo de resposta e tudo mais pro meu frontend. Nesse contexto, eu consigo também trabalhar aqui com a escala certa, com a infraestrutura certa aqui pra atender o meu frontend. Aqui, talvez eu não passe por um API Gateway, tá, por um BFF, talvez esse cara aqui seja interno, esteja dentro da mesma rede, eu não precise passar por um API Gateway. Talvez direto ali o meu NGNEX ali expõe, né, eu posso passar ali por um Akamai ou por um Cloudflare, por exemplo, e já integrar direto com o meu frontend. O meu frontend faz requisição HTTPS, né, tipicamente aqui a gente tem requisições HTTPS, tá, tipicamente, tá. Por quê? Porque eu tô indo lá pro mundo externo, né, o meu micro frontend, no final ele é um HTML que vai rodar ali na mão do meu usuário final, né, e o meu BFF, né, ele tá no meu server side aqui, ele tá do lado, enfim, dos meus servidores, tem risco de invasão e muitos etc. Então, eu uso HTTPS aqui dentro, tá bom? E aí percebe, né, que a gente pode trabalhar aqui com micro serviços, eu coloquei aqui o próximo micro componente, né, praticamente dispensa apresentações, né, o micro serviço é um micro componente, né, que roda mais nível server side. Ele pode também ser uma API, ele pode também ser um BFF, mas tipicamente nele é que eu tenho acesso a banco de dados, conectividade com filas, né, então o meu micro serviço é ele que faz efetivamente, né, a tratativa de regra de negócio, de filtro, e que conhece a minha infraestrutura, é ele que faz a operação propriamente dita, tá? Pode ser que eu tenha aqui um BFF que já seja um micro serviço, pode ser, é muito comum você ver isso no mercado, tá, uma API que já é um micro serviço, é um micro serviço e a API ao mesmo tempo, né? API significa Application Program Interface, a gente já vai falar dele também, mas eu posso ter esse modelo que eu falei. Qual é o problema? Que eu perco o reuso. Quando eu coloco no meu micro serviço aqui o meu código de domínio, por exemplo, de acessar ali uma determinada tabela e fazer o meu CRUD e etc, eu tô colocando isso dentro do meu micro serviço aqui, né? Colocando ele dentro desse micro serviço, esta funcionalidade, ela pode ser utilizada por outro BFF. Eu consigo fazer uso dela por mais de um BFF. Então imagina que eu tenho uma funcionalidade muito comum, né, que muitos componentes vão usar, APIs vão utilizar, BFFs vão utilizar. Você pode aumentar ali, transformar uma API num monstrinho e colocar um monte de método lá dentro e aí você utiliza só ela ou você pode, né, quebrar isso em pequenos pedacinhos, colocar responsabilidade única, né, seguir o conceito de micro serviço mesmo, single responsibility pra cada micro servicinho e aí você vai ter seus outros micro componentes de borda aqui, né, BFFs, APIs, etc, fazendo aqui ou orquestração ou coreografia. Qual que é a diferença, né? A coreografia eu não coloco, eu não faço a requisição direta aqui do meu micro componente pro meu micro serviço. Eu faço isso aqui, ó, esse caminho aqui, ó. Eu venho daqui pra minha fila, pra minha queue e aqui. Isso aqui é um componente arquitetural, tá, um componente onde eu posto mensagens aqui dentro. Pode ser um Kafka, pode ser um RabbitMQ, qualquer outro, tá, ferramental de fila. Eu já vi pessoas usando Redis pra isso. Ok, tá, então a gente coloca numa fila e aí eu tenho meu micro serviço aqui que ele tá ouvindo a minha fila, né, ele não tem a, a, o recebimento direto, uma ação direta vindo de um BFF. Esse micro serviço aqui é um outro tipo de micro serviço. Ao invés dele receber uma requisição HTTPS ou uma requisição em outro protocolo tipo TCPIP, né, ou GRPC, que eu super recomendo, tá, porque aqui dentro, eu tô dentro da minha infraestrutura. Se esse cara não é uma API, ele não é exposto, não tem porquê esse carinha aqui usar um protocolo HTTPS que é pesado, tá, Arck? Protocolo HTTPS, HTTP, pesado. O HTTPS é mais pesado do que o HTTP. Evidentemente porque ele encripta a requisição de ponta a ponta, vai usar um certificado. Então é muito mais lento, tá, é muito mais lento. Falando a nível computacional, né, é quatro, cinco vezes mais lento do que um HTTP, tá. Mas, aqui dentro, eu posso usar ou TCPIP direto, tá, ou GRPC. Esses protocolos, eles são muito mais rápidos pra comunicação aqui com o meu microserviço, mas muito mais rápidos, até do que o HTTP, tá, além de ser mais confiável também. Bom, dito isso, né, vamos voltar pra ideia da orquestração versus coreografia, né. Na coreografia, o meu microserviço, ele, ele, fica ouvindo a fila. Então, caiu uma mensagem ali num tópico que ele, meu microserviço, está ouvindo, ele pega aquela mensagem, trata aquela mensagem, e devolve na fila, de repente, num outro tópico, ou no mesmo, ou com uma outra informação ali dentro, né, de forma que o meu BFF, ele vai ficar ouvindo aqui, esperando ter a resposta do meu microserviço. Veio uma resposta aqui, veio, então ele devolve pra cá. O meu microserviço está ouvindo a fila, né, ele pega a resposta e devolve pro meu front-end. Então, a coreografia, ela funciona assim, tá. E eu poderia ter vários microserviços ouvindo uma fila. Eu posto, isso é uma forma até de você ter paralelismo, eu posto via BFF, ou via API, uma informação na minha fila. Todos os microserviços que estavam ouvindo ela, cada um pega e faz a sua parte, vai enriquecendo a mensagem, e eu tenho, de repente, um último que fala, ó, tá pronto, consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Devolve lá na fila, o microserviço ouve e devolve pro front-end. De novo, eu elevo minha complexidade, né, mais difícil de testar, eu tenho que ter um micro front-end reativo, então eu tenho complexidades a mais aí nesse modelo. mas é um modelo que entrega, né, uma experiência muito boa pro usuário. Se eu tenho um requisito de experiência com usuário muito alto, é um modelo que faz muito sentido, beleza? Bom, aí vamos falar de APIs, né. APIs, elas são como BFFs, só que ela tem um mindset, né, um propósito diferente. O objetivo dela é integração, tá? Então eu tenho que ter fatores de segurança mais fortes, tá? Eu preciso ter ali uma preocupação maior com inspiração de token, com cabeçalho, né, com o que vem no cabeçalho, talvez com informações, de obtenção de informações de quem que é a pessoa que tá chamando, o IP de quem tá fazendo a requisição pra garantir a segurança, né. E aqui, é tipicamente feito, projetado, né, pra eu ter aqui robozinhos, né, aqui fora, os sites, né, vários sites aqui, bombardeando aqui, tá? Mandando aqui centenas, milhares de requisições. E aí eu vou chegar aqui, né, tipicamente com HTTPS também, né, porque é uma API externa, né, tipicamente HTTPS, tipicamente JSON, existem microserviços usando outros protocolos, tem muitas APIs que até hoje são assim, tá? De qualquer maneira, vou voltar pro foco aqui, o objetivo nosso numa API é integrações, tá? É prover uma forma de sistemas externos, robôs ali, ou, enfim, de repente até de uma tela de uma outra aplicação externa, essa requisição chegar pro meu sistema, tá? API significa, como eu disse antes, Application Program Interface. Então, isso aqui é uma Web API, né, não é só uma API, são Web APIs, tá? Ou seja, são APIs que estão expostas na internet, ok? Então, aqui eu tenho um cenário onde eu tenho um componente que possibilita que o mundo externo enxergue o meu mundo interno, eu chegue de repente num banco de dados que eu vou ter aqui, mais pra frente a gente já vai falar deles também, né? Eu vou chegar no meu banco de dados aqui atrás. Bom, qual o tipo de benefício que eu tenho em quebrar desse jeito, né? Tem minha camada de BFFs e minha camada de APIs. É que aqui, quando eu tenho minha camadinha de APIs, né, eu posso colocar aqui uma escala diferenciada pra ela, né? Eu posso colocar uma rede diferente pra ela, eu posso colocar aqui preocupações maiores de segurança, né? Afinal de contas, eu tô de repente expondo pro mundo, né, externo ali, pra outras empresas, o meu negócio, né? Eu posso ter aqui, enfim, como a gente falou, né, outros componentes ali antifraude e muitos etc. aí, tá? Caches, tudo diferente aqui pra esse mundo de APIs. E aí, se eu tiver algum problema, imagina que alguém aqui, um robô que sentou a lenha e derrubou, né, o meu parque de máquinas aqui, né, o meu cluster aqui de Kubernetes de APIs, derrubou esse cara. Pô, legal, não caiu o resto. A minha aplicação, os meus front-ends aqui continuam de pé, intactos, né? Então, percebe a resiliência que eu tenho? Eu consigo manter a minha aplicação de pé mesmo se parte dela cair, mesmo se eu tiver um impacto muito grande aqui, né, por causa de outro tipo de micro-componente, tá? Bom, por fim, nessa arquitetura, a gente tem o que a gente falou aqui, micro-databases. Isso aqui poderia ser relacional e não relacional, tá? O micro-database, ele tipicamente é um database pequenininho, ele tem também, né, um universo de entidades ali que servem pra um propósito específico. Então, por exemplo, eu vou ter ali um conjunto de tabelas, né, pra manutenção de clientes, por exemplo. Então, todas as informações do meu cliente estão no pequeno universo de tabelas, tá? Esse pequeno universo de tabelas, que às vezes é relacional, está em um micro-database. Eu poderia ter qualquer outro cenário, tá? Eu tenho ali a, é, uma parte contábil, que eu tenho, sei lá, um conjunto de tabelas ali que resolve meu livro caixa, né, que tem, sei lá, um outro micro-database pra conta corrente. Então, eu vou isolando aquele pequeno universo de tabelas, né, dentro de pequenos databases. Eu não gosto muito de colocar, tipo, uma tabela por database. Algumas pessoas pregam que é assim que tem que ser micro-database, né? Eu não gosto de fazer isso. Você coloca muita complexidade depois, aqui, ó, na sua camada de micro-serviços, principalmente, tá? No seu core. Você coloca complexidade aqui, né, pra pegar a informação de um lado, jogar do outro, pegar dos dois lados aqui, fazer a união dos dados. E é legal você ter em mente, Arck, que aqui a gente tem um conhecimento, né, de décadas, aqui dentro das tecnologias de banco de dados, né, de décadas, de décadas, de como tratar, né, problemas ali de união, de centenas, de milhares, de registros, né, entre duas, três entidades. Achar que você vai conseguir fazer um código melhor do que essa equipe que tem aí conhecimento de décadas, né, de como fazer isso, é assim, é uma pretensão muito grande, né? Então, tipicamente, é melhor você deixar desse tipo, né, se você precisa de consistência mais forte, ou de, né, trabalhar ali união, intersecção de universo de dados, deixa lá pro RDBMS fazer, tá? Que você vai ter menos dores, o seu código vai ficar mais simples, né, vai ter mais performance, só vai ter ganhos aí. Então, essa prática de colocar o universo de entidades que você precisa aqui, eu super recomendo, tá? E aí pode ter bancos relacionais, não relacionais, micro databases, você vai colocando pequenos, né, vários micro databases ali, e o seu micro componente tipicamente acessa um micro database, ele não deveria acessar vários. Pode acontecer? Pode. É melhor que você trabalhe com coreografia ou com orquestração, o que a gente acabou não falando, né? A orquestração seria um caso como esse aqui, por exemplo, o meu BFF, né, ele tá aqui, ele acessa primeiro esse micro serviço, processa o que precisa ser processado, ele devolveu a resposta e depois eu acesso isso aqui. Posso trabalhar de forma assíncrona? Chamo um, depois chamo outro? Posso, tá? Também é orquestração. Quem tá orquestrando as chamadas e o estado da requisição controlando tudo isso é esse micro componente aqui. Ele pega, ele executa, ele trata a resposta e devolve pro meu usuário final, tá? Então é assim que funciona quando a gente tem orquestração, né? A gente falou de coreografia, tinha faltado orquestração. E aí, como a gente falou, né, o micro database aqui, cada micro serviço vai acessar um, na verdade é assim, eu posso ter vários micro serviços acessando aquele mesmo micro database, tá? Tipicamente, eu não gosto de colocar ali o mesmo micro serviço acessando vários micro databases. Isso acaba dando, né, problemas aí em relação à conectividade, talvez demore muito pra responder de um lado pro outro, você pode começar a causar problema de lock nos databases, mas acontece, é comum a gente observar no mercado, né, a gente vê muito esse tipo de uso, tá bom? Bom, então passamos aqui por todos os grandes micro componentes, observa que a gente tem aqui resiliência de ponta a ponta, né, eu tenho um micro database separado pra cada necessidade, eu tenho um conjunto de micro serviços ali pra cada tipo de necessidade, que pode variar a versão dele aqui, a versão do meu micro database pode variar, ou das entidades que eu tenho ali dentro, que é legal a gente falar aí de arquitetura resiliente, a gente tem conteúdo no canal, vamos fazer novos também, falando sobre arquitetura resiliente, modelagem resiliente, né, que possibilita que eu evolua meu database mantendo a retrocompatibilidade, né, com os meus micro serviços, mas eu posso ter várias versões de micro serviços, né, tendo uma alta resiliência, tendo uma alta disponibilidade, tendo uma alta escalabilidade, na minha camada de micro serviço, né, aí eu tenho a mesma coisa pro meu BFF, pros meus BFFs, que suportam o meu front-end, eu tenho a mesma coisa pras minhas APIs, que suportam as integrações, eu tenho a mesma coisa pros meus front-ends, que estão ali na linha de frente junto com o meu usuário final, então, percebe, eu tenho resiliência de ponta a ponta, eu tenho escalabilidade de ponta a ponta, eu tenho disponibilidade de ponta a ponta, imagina que hoje em dia é muito comum a gente falar só de micro serviços aqui, micro componentizar, né, aqui, aí o que acaba acontecendo num cenário como esse, né, a gente acaba tendo alta resiliência, alta disponibilidade, né, enfim, alta escalabilidade, tudo aqui, só que se o meu front-end aqui for monolítico, for um grande componente, se ele falhar, acabou, né, você já não tem mais alta disponibilidade, já não tem alta resiliência, por quê? Porque esse cara aqui é monolítico, né, aqui não é e aqui é, isso pode acontecer também com um banco de dados, pode ser que você tenha tudo num bancão de dados, isso é muito comum observar no mercado também, e aí você gastou, né, pensou em, poxa, tem que ser altamente escalável, altamente disponível, pensa em tudo isso aqui, e esquece daqui, o que vai acontecer? Você não vai ter os benefícios que você esperava ter, e é muito comum se ter esse tipo de frustração, né, porque acabou se tendo ali exatamente, né, uma quebra entre uma grande camada e outra. Bom, e para fecharmos o nosso conteúdo, vamos falar aqui sobre quando a gente deve utilizar esse tipo de arquitetura, tá? Então, vamos lá, é importante se ter uma consciência, né, uma visão e uma interpretação muito clara dos seus requisitos arquiteturais, principalmente disponibilidade, manutenabilidade, tá? Escalabilidade, elasticidade, esses quatro requisitos arquiteturais, eles precisam ser muito claros, né, que eles precisam estar lá no topo da sua lista, tá? Principalmente disponibilidade e escalabilidade. Se esses dois requisitos arquiteturais não forem lá em cima, muito altos, né, se eles estiverem lá embaixo, é sinal que esse modelo arquitetural aqui não é o melhor para você. Talvez disponibilidade, né, e escalabilidade estejam mais lá embaixo, mas talvez eu tenha time to market como primeirão lá em cima da lista, tá? Cuidado com isso, tá? Se time to market é o primeirão, né, você tem que ter time, um time forte, né, como a gente já falou nos contras, tem que ter um time forte, grande, né, muito capacitado, que daí eu consigo escalar a minha aplicação e entregar rápido, porque eu tenho muita gente, eu consigo colocar várias pessoas trabalhando simultaneamente, eu escalo o meu time e entrego mais rápido. Então, se eu tenho time to market muito alto, mesmo que eu não tenha disponibilidade e escalabilidade, né, tão alto, eu posso usar, né, desse modelo arquitetural para atender também o time to market. Mas lembre-se que nós temos variáveis arquiteturais aqui também que precisam ser consideradas. E são elas, as principais, tá? A questão de custo com infraestrutura, tá? O custo com a sua infraestrutura não pode ter grandes limitações, porque esse modelo aqui puxa, requer, né, bastante recursos de infra e nem com desenvolvimento, tá? Porque eu vou ter mais gente trabalhando, mas uma complexidade maior. Então, nesse contexto, eu vou ter mais investimento também. Então, essas duas variáveis arquiteturais aí, elas são muito importantes, tá? É onde dói mais ali nos stakeholders, no bolso, né? Eles gostam, eles querem ter previsibilidade de custo, eles querem ter controle do custo, e o time to market é inimigo disso, né, vai acabar gerando aí, enfim, a necessidade de consumo de mais recursos, tanto de intelectuais de desenvolvimento, quanto de infraestrutura, beleza? Então, essa fórmula precisa ser bem feita, né, você precisa avaliar as questões financeiras, né, de, principalmente, né, em relação a custo com infra e com desenvolvimento, versus o seu time to market e versus esses outros requisitos arquiteturais que a gente falou, tá? De disponibilidade, de escalabilidade, se você tem esses dois aí muito alto, né, e tiver elasticidade também, que eu quero diminuir o meu custo à medida que eu tiver menos usuários e aumentar quando eu tiver mais usuários conectados, também é um sinal que esse modelo aqui vai te ajudar bastante, tá? lembrando, senoridade de equipes, todas as nossas prós e contras ali, né, a complexidade para manter, para evoluir, precisa, arqu, ser muito bem desenhado, você como arquiteto precisa fazer ali um desenho dessa arquitetura, o desenho dos padrões arquiteturais, e talvez ter uma fase de fundação bem forte, tá? Uma fase ali de criação dos componentes arquiteturais, dos principais, isso precisa ser muito bem feito, que precisa ser, assim, considerado com muito carinho, beleza? Bom, então esse mega conteúdo aqui vai ficando por aqui, caso você tenha gostado, deixa um like para a gente, porque isso ajuda a gente demais a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e ao YouTube, as outras plataformas, distribuírem o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. E também eu vou pedir para que você deixe um comentário aqui, falando um pouquinho do que você achou, se você já trabalha dessa forma ou não, se você trabalha de outra forma, né? Como que você trabalha com microcomponentes aí no seu dia a dia. Legal? Então, Ark, por você ter ficado até aqui, até esse finalzinho comigo, você é top demais. Obrigado de coração, Ark. Até a próxima.